A casa que ele nasce, não é de algo que a fim A tempos dele nasce, tudo bem, que parabéns A tempos dele nasce, tudo bem, que parabéns Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião O meu trabalho é violar e nesta coisa eu nem sei pegar Então amigos, estamos hoje na cidade de Santa Brígida Lembramos que Santa Brígida é a cidade, pelo menos aqui na região Na Malhada Caiçara, local do nascimento de Maria Bonita Maria Déia, Maria do Capitão, ou como vocês bem conhecem Maria Bonita E já vamos começar, hoje tem uma procissão muito interessante O sol hoje vai ser ótimo, vai ficar variando Aqui é a casa do Pedro Batista, do Beato Vamos dar uma volta aqui dentro Rua Castro Alves, número 6 Madrinha Dodô, 1902 a 1992 Tem algumas fotos Tem algumas fotos raras aqui Ele já debilitado, né, já velhinho Ele morreu em 67, né? Foi Aqui, ó, já velhinho Aqui, ó Aqui Era a cama dele Aqui, ó, provavelmente quando ele chegou na região Ele chegou em 1945 Era o Beato mesmo E chegou aqui, ó A cruz dele Aqui as roupas do Beato As roupas originais dele O chapéuzinho, o capzinho Olha o Dodô Vem aqui mais da casa dele Madrinha Dodô Lembramos que Muito místico Olha o piso no gato Fica no meio da rua, não O gato aqui O povo passando A pisar nele Sem querer É, ele é assim Comece a pisar Quer um chazinho? Não Tem um café Tem cafézinho Primeira vez que eu venho Aqui pra Com a Maria Pra mesa Quero um piscuzinho com ovos Se quiser não se envergonha Só a fumaça Que tá A gente não se envergonha, não Fica à vontade Bom dia O senhor já participa há muitos anos Eu me considero filho da terra Eu me considero filho da terra O senhor não é nascido aqui não, né? Alagoas Nascido por não Água branca Ali, perto de Mata Grande Mata Grande E Delmiro Gouveia Califônia, Água Branca Canapia Canapia, lá mais baixo É, terra boa É, tudo é bom Obrigado O senhor O senhor Como é o nome do senhor? Eugênio Eugênio Como é que acontece aqui a procissão? O pessoal sai daqui O senhor já foi outras vezes? Olha Eita Já comeu? Tá prontinho Então daqui ele sai pra onde? Pra serra? É, não É, tudo o ano ele vai vir Tudo o ano ele tem uma viagem diferente E é Uma ele é em uma região Outra ele é por outra Ele é por outra Não é um sentido só não Muito bem É ele o responsável pela casa Ah, sim O senhor é responsável aqui pela casa, né? Manter aqui a casa É o rumeiro É o rumeiro É o rumeiro O senhor não merece, né? O senhor Pedro Batista Merece E aquela moça ali Doutor Não, ela tá ali, ó Não, ela tá ali, ó Aquelas duas ali, ó Dona Doutor É, aquela cabecinha amarrada O senhor conheceu ele? Ah, meu irmão Eu acho que eu tinha 13 anos de idade Ah, o senhor tinha 13 anos Então, o senhor é de 37 O senhor é de quando? O senhor é de 32? Não, 39 39 Sou de 39 O senhor é 39 Do ano? Fim do ano, de 39 O senhor já comeu? Já comeu café Pois é, ó Pode sentar e comer, viu? Cortar e já tá, ó Aqui, isso é país Isso é a fé que move montanhas E que une as pessoas Pronto Isso é que é o bonito mesmo, ó Que hora que sai a produção? Rapaz, o povo já era pra ter ido, né? Não vai de carro Até onde? Até lá onde vai começar a vinda pra cá E onde é que vai? Quando é que vem? É, lá daqui a 13 quilômetros Aí vem, vem lá pra cá De penegrinação Todo mundo caminha ali a pé Acho que é até um pra lá Uma parte, gente, né? Pronto, a gente vai pra lá Vai Vamos Quero acompanhar Quero ver tudo Tirar umas fotos Toma café Toma café De cada país Quando o carro viajar Vocês vão, né? Obrigado Eu? Senta aí Eu posso sentar Valeu Tchau, gente Vou comer um pouquinho É Meu nome é Robério Eu sou de Itabaiana, Sergipe Vocês querem gafo? Não Eu quero Tá bom Itabaiana? Eu depois tava mais tempando na minha mão Muito bem Aí Fique filmando aí Não venha comer, não Fique Então, amigos do cangaço na literatura Hoje Acabamos de comer, né? É bom Comer Mas nossa missão Hoje aqui Não é necessariamente Contar algumas histórias Eu vou acompanhar a profissão A Romaria E vou fotografar No final da matéria Contar um pouquinho da história Conversar com algumas pessoas Mostrar todo o acontecimento mesmo Místico Incrível Religioso De todas as formas Nessa cidade aqui De Santa Brígida Em homenagem ao Beato Pedro Batista E a Dodô Então eu vou fotografar Vou Colocar No final do programa Justamente Colocar no final do programa As fotografias Vou capturar Isso aqui Me acompanha aqui Lá embaixo Tem o museu Só que tá fechado Outro dia Quem sabe Possamos ir Até o museu Vou mostrar as estátuas Juarez Que pena Que pena Que você não veio Também nem sei Se você vai escutar Porque tá surdo Santinhas Chegaram até lá? Chegamos Mas tá fechado Mas aí Legal era ver o museu lá Mas outro dia Eu venho com calma E vejo Porque a semana Precorre aberto Da segunda Até a sexta Paga pra entrar Pra ver? Não, não, não É de graça O pagamento é só você Chega lá E deixar seu nominho lá É a fé É Viu? É a fé, né? É A fé Aqui é a estátua de Dodô Ela morre em 98, né? Foi, foi Dodô, né? Foi Em 98 Foi Minha mãe em 97 E ali em 98 Ela era parente da senhora? Ela era parente da senhora? Que eu pareço Parece É, parece Todo mundo diz isso Que eu pareço Não era E é Porque nós acompanhamos ela Em Romaria Em penitencia Na doutrina No ensinamento Que ela ensinava Das doutrinas Das penitencias Das rezas Ela era uma pessoa assim Que ensinava A gente a rezar Fazer penitencia Fazer caridade Ensinava como era Amar Perdoar Tudo ela fazia Aquelas, né? E que eu acompanhei Nós todas acompanhamos Eu tô falando Eu por causa Do tempo Deu menina, né? Deu criança Acompanhando ela Em Romaria Junto com os ronheiros E que ela é madrinha minha Duas vezes Madrinha Porque eu chamava ela Nós todos Chamava ela de madrinha E E ela que me crismou Eu criança, sabe? E totalmente Fui criada com ela Fui criada com ela Desde quando O Pedro Batista Ele veio pra cá Que se faz a Romaria Proção ou não? É, isso mesmo Quando ele foi chegando aqui Dentro de Santa Briga Ele já foi chegando Acompanhado Ele vinha de lá Do Ceará Pernambuco É, ele Ele passou Por Ceará Pernambuco Muitos lugares São Paulo Paraná Por esses lugares Todo ele passou Levando a palavra de Deus Levando a palavra de Deus E o pessoal Acompanhando ele Ele não chamava Mas o Mas só o pessoal Vê ele No infinitência O pessoal Fazia aquela Chama Parece que ele Que chamava o pessoal Atenção, né? Entendi E o pessoal Foram chegando Aí Quando pensava que não O pessoal chegava E dizia Meu Padre Pedro Batista Eu vim pedir Onde do Senhor Que eu queria vir embora Pra quem, meu padrinho? Pra Santa Briga Eles iam Ele chamava Com as mulheres Minha Cabocca Com os homens Seus é Era Chamava Minha Cabocca Minha Cabocca Seus é Aqui é o lugar De sofrimento Eu vim plantar Minha estrela Aqui nesse lugar Olha Eu vim com a minha estrela E vim plantar Minha estrela Nesse lugar No lado Que o só nasce Aí ele tinha Uma estrela No braço Não era Estrela no braço Tinha Uma estrela Assim no braço Era uma estrela Não sei se era De cor Não sei como era No braço Ele dizia Eu ando Com essa estrela Mas Andei Em todos os lugares Mas o meu lugar Deu ficar Eu vim plantar Eu vim plantar Minha estrela Aqui nesse lugar Do lado Que eu só nasce E ele não saiu mais Daqui? Não Ele só saiu Quando Deus chegou Ele é secundado Daqui No cemitério Daqui No cemitério Aí ele foi E falou Disse Olha O rumeiro Que quer me acompanhar E me pede Para vir embora Para aqui Para me acompanhar Nas penitências Nas rezes Em orações Fazer benefício E caridade Peço pelo amor de Deus Me acompanhar Tem que atender Os meus conselhos Não quero ver Briga Não quero ver Confusão Não quero ver Intriga Um com o outro Que eu estou aqui Para aconselhar Me ensinar a doutrina Disse agora O que quiser vir Me acompanhar Venha Agora venha assim Sabendo Vai se descolocar Dos seus lugares Aí vem seus lugares Tão bem Tão bom E você deixa Para me acompanhar Aí eu não chamo ninguém Para quando estiverem Sofrendo Não dizer Ai porque foi Pedro Batista Que me chamou Para acompanhar ele Entendi Então se Vocês querem vir Estão me pedindo Eu faço Só as vezes As vontades De vocês Venham Agora se é de vocês Virem Se é de vocês Virem Trazendo Um saco De dinheiro Vocês deixam O saco De dinheiro Todinho Lá no lugar De vocês E me traga Dois sacos De paciência E eles Me tragam Dois sacos De paciência Esses dois sacos De paciência Que vocês têm É o amor É o carinho A convivência De vocês Rumeiros Que querem Me acompanhar Porque isso Tem eu E tem Dodô Maria das Dores Dos Santos Que ela É rumeira E é a chefe Da penitência Que ela Comanda Com as mulheres Com as moças E as crianças Eu comando Com os homens casados Com os rapazes E as crianças Masculinas Ela chegou aqui Com ele Ou ela é daqui Ele chegou Primeiro Um pouco Mas com poucos dias Ela também chegou aqui Ela é De água branca Ele quem primeiro Chegou Meu padrinho E depois Foi chegando A Réu Maria Mas é porque o pessoal Mais velho Os homens mais velhos Aquelas mulheres Mais velhas Antigas Quase Quase já Já foi Deus chamou Agora na remessa A senhora está com 70 já? Estou com 60 e pouco E a senhora 60 e meio A senhora já está com 60 e pouco também Eu estou com 76 76 São jovens Posso tirar um retrato De vocês duas? Pode Não tem problema não Vem aqui Vem aqui As duas Aqui Aqui na parede Aqui Bonitinho Só para guardar de recordação Outro dia que eu vi Eu trago a foto Para a senhora Olha que bonito Vocês duas juntas Deu para ver? Deu Tchau A gente vai acompanhar Vai todo Vamos 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 ficar Da primeira até hoje Eu não falhei Mas o negócio é que eu já não estou podendo ir Porque eu estou com um problemazinha De capo nos rins e está meio atacado Aí eu não estou podendo ir Mas na chegada eu estou lá no túmulo No cemitério Esperando um pouco Madinha Dodô e Pedro Batista estão enterrados juntos Tudo lá no cemitério Lá no centro Vai caminhando, caminhando Chega lá no meio É, isso Depois da cruz É, depois da cruz Eu já fui lá Tchau Tchau Eu vou mostrar o resto das coisas aqui Gente que Quanto dia tu vem Aí tu vai lá Venho Venho Que lindo Que maravilhoso Isso é cultura viva Nós já fomos a Mata Grande Lá com o Padre Ciso Nós já fomos para o Padre Cícero Nós já fomos lá no Juazeiro Nós fomos no Em Canudos E vamos em outros lugares também Aqui Olha que legal Dodô Um ex-voto Aqui É engraçado que as estátuas Que colocam as coisas Figuras do Padre Cícero Interessante Uma prensa Olha Uma prensa de casa de farinha O fotógrafo O fotógrafo O fotógrafo Foi mal ali Olha lá gente Está grande Viu Está tudo Pedro Batista Ali tem umas capelinhas Lá em cima Da serra Eu acho que a Que a procissão Ela vai se estender Ela vai se estender Neninho Já fez assim Olha Então Olha Mostra aqui a igrejinha Então já está rendendo Já algumas fotografias Bem interessantes Bem interessantes mesmo Acho que vão vir Carros particulares Bom dia Bom dia Bom dia Está muito escuro Está muito escuro Mais Aqui Dá para ver Em 1942 Peregrinava pelos estados De Alagoas Sergipe E Pernambuco Um penitente De barba e cabelos Grisais Pregando e curando Se chamava Pedro Batista da Silva Serviu o exército Aos 17 anos Sendo deslocado Posteriormente Para Foz do Iguaçu E Ponta Grossa No Paraná Após desligar-se Do exército Trabalhou Como marieno E estivador Nos portos Do Rio de Janeiro Santos e Paranaguá Onde se fixou E viveu Como pescador Uma visão Que ele teve Fez regressar Ao Nordeste Onde peregrinou Até fixar-se Em Santa Brisga Com a permissão Do coronel João Sá Que acompanhou A chegada Dos romeiros Até certificar-se De que o movimento Não ameaçava Se tornar Uma nova canulosa Em suas andanças Pedro Batista Ficou famoso Pela sua sabedoria Vim dar conselhos Efetuar curas E libertar pessoas De maus espíritos Esta postura Cativou os romeiros Que via nele Um representante de Deus Pedro Batista Não comentava Com os romeiros Sobre a sua vida De onde veio Quem eram seus pais Ou se tinha irmãos Ou que interessavam Seus adeptos Era como se ele Não tivesse tido Princípios de dias Sua chegada A Santa Brisga Ocorreu 14 de junho De 1945 Tinha como objetivo Formar a Romaria E desenvolver a agricultura Como meio de subsistência Para as famílias Que ali residiam Muito parecido Com a questão Do Beato Lourenço Lá da Santa Cruz Do deserto Lá no Crato Que nós já estivemos lá Correndo pelo sertão A notícia Que o Beato Pedro Batista Estava instalado Em Santa Brisga A gente que o conhecia De Alagoas De Pernambuco Veio visitá-lo Em Romaria Uns com o fit De instalar O pé do padrinho Outros traziam dinheiro Para comprar terras E alugá-las Pretendendo ali Viver atraído Pela crença Fé e pela ordem Que fazia reinar Em torno de si A exemplo Da saudosa Madrinha Dodô Que veio Do povoado Moreira No município De Água Branca Onde conheceu O Beato Resolveu Acompanhá-lo Por finalidade Com afinidade Dos trabalhos Comunitários De atendimento Ao povo Pobre E sofrido Da região Tornando-se assim A pessoa mais próxima Do padrinho Pedro Batista Madrinha Dodô Como era conhecida Foi a grande Confidente E herdeira espiritual Do Beato Passando a ser Respeitada E enaltecida Pelos romeiros Que viam nela A sabedoria E a caridade Acompanhando-a Com a saudosa Irmã Dulce Com a saudosa Irmã Dulce Da Bahia O querido E saudoso Pedro Beato Padrinho Pedro Batista Da Silva Nasceu em 1887 E veio a falecer Aos 80 anos No dia 11 de novembro De 1967 Seputado no cemitério São Pedro Em Santa Brígida Aqui Do outro lado Aqui nós temos A biografia Dela Madrinha Dodô Com a morte De Pedro Batista Em 11 de novembro De 1967 Vítima de câncer Madrinha Dodô Deu continuidade A seus ensinamentos E obras de caridade Nascida em 8 de setembro De 1902 Recebeu o nome De Maria das Dores Era natural Do povoado Moreira Município de Água Branca No estado de Alagoas Filha de família Camponesa Desde cedo Já demonstrava Interesse Pelas doutrinas religiosas Aos 12 anos Acompanhou o padre Cícero Em suas missões Com a morte Do Beato Cearense Em 34 No Juazeiro A igreja católica Passou a reprimir O fanatismo religioso Adentro Entre os seguidores Estava Maria das Dores Que passou a chamar-se Madrinha Dodô Acompanhando o líder religioso Ora ensinando Rosário Bendito Cantigas Louvor E penitência Madrinha Dodô Faleceu em 28 de agosto Aos 96 anos No Juazeiro do Norte E sobre clima de tensão Decidiu-se pelo povo E seus familiares Que a mesma seria Sepultada em Santa Brígida No mesmo túmulo Que o Beato Batista Inclusive há relatos De que A madrinha Dodô Era uma Foi uma das sobreviventes Do Caldeirão Lá Depois do que aconteceu Lá em 1937 Três anos Depois da morte Do Padre Cícero Ela veio Para cá Para Para a região Saiu de lá Da região Do Ceará E veio aqui E se instalou Logo há alguns anos Depois Aqui Em Santa Brígida Seguindo O Pedro Batista Muito interessante Mesmo a história Aqui A capela O que é a padeira São Pedro Interessante A festa daqui Está em 29 de junho Foi O que o Pedro Batista Colocou O Pedro Batista Colocou Com o próprio nome Pedro Bem curioso Obrigado Bora lá Gente Ajeita aí O legal O legal É ir de moto mesmo Porque a gente faz Algumas tomadas Com o Osmo É legal Também Qualquer coisa A gente volta E já vem Fica esperando aqui Não precisa ficar Eu vou chegar lá Vou acompanhar Vou tirar algumas fotografias Como eu já venho Fazendo algumas fotos E Não precisa ser muitas Mas Está sendo muito bom Vir aqui a Mata Grande Mata Grande Padre Ciso Você está me influenciando Muito bom Ter vindo aqui A Santa Brígida Conhecer Eu sei Já venho lendo a história Eu pretendo também Um dia Escrever Um livro apenas Sobre Os movimentos Beatri Os beatos Movimentos messiânicos Tudo que aconteceu E acontece aqui No nosso Nordeste O que é muito interessante Assim A fé das pessoas A devoção O amor Que as pessoas Têm aqui Ao próximo A pobreza Tudo que acontece Ela Acaba influenciando Mesmo Vamos até lá Pertinho Foi a saída do pessoal E a gente volta Justamente Para Mostrar tudo A péssie Doçada dairy é Sua Saída 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 Vamos lá. Vamos lá para a Engazeira. O povo da Engazeira dá uns 10 a 13 quilômetros. Onde é que é a caminhada mesmo? Lá nas porteiras. Vai sair de onde? Lá nas porteiras. Vai sair de onde? Lá nas porteiras. Vai. 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 Vamos lá! Beleza? Você vai entrar? Vamos lá! Você não entende o top da vida! Você não querendo ver? Isso mulejo! Isso aqui tem agora! Olha, viu? Vamos lá! Fiquei só com caderno na mão querendo rezar. Cadê? Acompanha o povo!